O que é que as lontras fazem? Vamos rever! As lontras têm patas palmadas ou tênis? Elas têm patas palmadas. As lontras têm medo de borboleta ou de jacaré? De jacaré, isso! As lontras comem peixe ou algas marinhas? Peixe! Ei, quase completamos o quebra-cabeça! As lontras vivem perto da neve ou dos rios? Dos rios, correto!